Na nossa casa amor perfeito é mato E o teto estrelado também tem luar A nossa casa até parece um ninho Vem um passarinho pra nos acordar Na nossa casa passa um rio no meio E o nosso leito pode ser o mar A nossa casa é onde a gente está A nossa casa é de carne e osso Não precisa esforço para namorar A nossa casa não é sua nem minha Não tem campainha pra nos visitar A nossa casa tem varanda dentro Tem um pé de vento para respirar A nossa casa é onde a gente está A nossa casa é em todo lugar A nossa casa é onde a gente está A nossa casa é em todo lugar A nossa casa é onde a gente está A nossa casa é onde a gente está Oh Carol I love you like a fool Don't ever leave me Make you feel so blue I love you like a fool 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 Obrigado.